Sou uma mulher com deficiência auditiva. Sou uma mulher com deficiência física. Sou uma mulher com deficiência visual. Elas são as Inclusivas, um grupo de mulheres com deficiência que se reúnem no centro de Porto Alegre para discutir políticas públicas. E se a gente não fizer por nós, quem vai fazer? A gente tem que vestir a camisa, sim, sou deficiente, e ir para o mundo. Cidadania, terça, 9h15 da noite.